Obrigado meu amigo Rodolfo da TC Meu amigo Danilo compre tudo Alimentos em Jequiá da Praia Tamo junto meu filho Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Mas tem que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Uma banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá na rada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá na rada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Você tá na rada aqui comigo Isso é chapulinho Abraçando meu amigo Geraldo Monteiro Zé Bob Minha amiga lindalba Tamo junto Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com Deus Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá na rada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Você tá na rada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso Você tá na rada aqui comigo Chapulinho Obrigado meu amigo Fábio e Gleice Lá na Agro Rações em Cororipe Tamo junto meu filho Sucesso novo pra galera curtir Isso é Chapulinho Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Abraçando meu amigo Rodolfo da TC Minha amiga Talvinha Odonto Serve Cororipe Olha o sucesso Isso é Chapulinho CEDES ESTOURADOS Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem Tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Abraço meu amigo Emmanuel Lá nas lojas sua grife É a loja que veste o chapolim Na rocha Isso é chapolim Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Lá da sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração É chapolim do arrocha Já que o amor é cego O importante é a palpa Em nome de JN Estúdio Esse sim é o meu estúdio oficial Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que nem tem um mês Você não sabe dar valor Quando quis ela serviu Ela é mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração É chapolim do arrocha, meu filho Abraço meu amigo, meu personal Everton lá na academia Movimento em Coruípe estourado Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E olha que nem tem um mês Você não sabe dar valor Quando quis ela serviu Ela é mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lave a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Chacolim Em nome de agro-rações, olha o sucesso, aloadinho, divulgações, meu filho Não é só porque o beijo dá fé, nem porque a pele arrepia É porque a gente se completa, e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não precisa mais procurar Abraço meu amigo Johnny Press Panificadora, sabor da massa Alô, Landinho, self-service, boca cheia Começou, tá valendo, já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida, mudei meu status de vez só pra gente ficar Repertório do carro também tem as que sei gostar de cantar Espero que você também mude por nós, se é pra gente ficar Se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo Segurar na minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente está junto Não é só porque o beijo dá fé, nem porque a pele arrepia É porque a gente se completa, e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, nem precisa mais procurar Não é só porque o beijo dá fé, nem porque a pele arrepia É porque a gente se completa, e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, nem precisa mais procurar Isso é chapulinho da rocha, em nome de René Alto Peças em Toloripe Em nome de dois sempre digital, lojas, sua grife Se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo Segurar na minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente está junto Não é só porque o beijo dá fé, nem porque a pele arrepia É porque a gente se completa, e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, nem precisa mais procurar Não é só porque o beijo dá fé, nem porque a pele arrepia É porque a gente se completa, e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, nem precisa mais procurar Chapulinho Obrigado meu personal Everton Lá na Academia Movimento em Coruripe Tamo junto meu filho Isso é Chapulinho Se eu despir minha alma, será que ela também se sinta Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza eu tenho o que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poços Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Abração minha patroa Silvânia Meu patrãozinho Nadeu lá no self-service boca cheia Almoço dez reais sem balança, viu? Um, três Vinha! Tenho vontade de mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza eu tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Fica comigo mesmo assim Eu quero você desse jeito Tanto faz se você não me ama Obrigado meu amigo João Conrado Lá em Teotônio Vilela Supermercado Vitória Alô Galeguinho Alô Edinho do Paredão Olha o Pipoca Isso é Chapolin Viá! Lá vai você de novo repetindo a ser Confundindo felicidade com problema Mais uma vez achou alguém interessante Que chamou atenção e já foi o bastante Pra te arrancar um beijo Te levar pra cama E destruir seu mundo Em uma semana E aí cê vai bater aonde? Ai vai lembrar da boca de quem? Da minha que eu sei meu bem Da minha que eu sei meu bem Ai cê vai bater aonde? Ai vai lembrar da boca de quem? Da minha que eu sei meu bem E o pior que eu aceito Esse vai e vem Chapolin do Arrocha Falando de amor Quero dedicar essa aqui A meu fã clube Tira o certo Galera massa Tamo junto meu filho Lá vai você de novo repetindo a ser Confundindo felicidade com problema Mais uma vez achou alguém interessante Que chamou atenção e já foi o bastante Pra te arrancar um beijo Te levar pra cama E destruir seu mundo Em uma semana Aí cê vai bater aonde? Ai vai lembrar da boca de quem? Da minha que eu sei meu bem Da minha que eu sei meu bem Aí cê vai bater aonde? Ai vai lembrar da boca de quem? Da minha que eu sei meu bem E o pior que eu aceito Esse vai e vem Aí cê vai bater aonde? Ai vai lembrar da boca de quem? Da minha que eu sei meu bem Da minha que eu sei meu bem Ai cê vai bater aonde? Ai vai lembrar da boca de quem? Da minha que eu sei meu bem E o pior que eu aceito Esse vai e vem Chapulim Abração meu amigo Rodolfo da PC Tamo junto meu filho Olha o sucesso Alô dono Alô dono Alô dono Puxa uma moda Que hoje eu vou lhe viajar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a chão Aqui pra meditar Alô meu querido João Paulo da Osória Tamo junto hein pai Isso é chapulim Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou lhe viajar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a chão Aqui pra meditar Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou lhe viajar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a chão Aqui pra mesa Alô meu parceiro Júnior Lima Gravações O moral de Piaçabuçu Ô menino Põe Isso é chapulim Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a chão Traz a chão Aqui pra meditar Alô dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz a chão Aqui pra mesa Quero mandar um abraço aqui Pra meu amigo Batista Lá da pousada São João Em Cororipe Ô pousada boa pai CDs Estourados E essa aqui é mais uma de minha autoria Isso aqui é Chapulim do Arroncha Meu filho Quero oferecer essa música Pra meu parceiro John John Lá da panificadora Sabor da Massa Em Cororipe É pra sofrer Estou descontrolado Estou na contramão De coração partido Por uma paixão Que não durou Você me enganou Eu fiquei aqui Eu sei que te esquecer Não vai ser fácil assim Você sempre será especial pra mim Mas juro não mereces O meu amor Agora escute bem Tudo acabou Eu não te quero mais Sai de perto de mim Eu quero ser feliz Vou pensar mais em mim Cansei de me enganar Eu quero um novo amor Uma nova paixão Faltou seu amor Faltou seu amor Faltou você me amar Faltou seu sorriso Com brilho no olhar Quantas vezes escondido Eu fui chorar Quantas vezes escondido Eu fui chorar Quantas vezes escondido Eu fui chorar Quero agradecer a minha patroa Você sempre será especial Você sempre será especial pra mim Faltou sua paixão Faltou seu amor Faltou seu amor Faltou seu amor Faltou seu sorriso Abraçou meu amigo Edinho Lá em Teotônio Vilela Olha o paredão estralando aí Segura Segura Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Em nome de self-service Boca cheia em Coruripe Tamo junto meu filho Alô Hulkburg Meu parceiro Juninho Olha a parceria forte E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Te amo Sucesso Abra a champanhe E vamos comemorar O nosso amor Que acabamos de reatar Vai ser melhor Do que quando começou Vamos fazer amor Até o dia Até o dia Foi um tiro certo Virou um deserto O meu mundo Quando você me deixou Louco de paixão Eu perdi a razão Hoje eu faço tudo Pelo seu amor Sei que não mereço Mas paguei o preço Por não dar valor A quem só quis me amar Agora de volta Fecha logo a porta E vamos nos amar Presta atenção no serviço Menino Se é chapulinho Do arrocha ao vivo Vem aqui nos paredões Olha o pipoco Abre a champanhe E vamos comemorar O nosso amor Que acabamos de reatar Não vai ser melhor Do que quando começou Vamos fazer amor Até o dia clarear Foi um tiro certo Virou um deserto O meu mundo Quando você me deixou Louco de paixão Eu perdi a razão Hoje eu faço tudo Pelo seu amor Sei que não mereço Mas paguei o preço Por não dar valor A quem só quis me amar Agora de volta Fecha logo a porta E vamos nos amar Foi um tiro certo Virou um deserto O meu mundo Quando você me deixou Louco de paixão Eu perdi a razão Hoje eu faço tudo Pelo seu amor Sei que não mereço Mas paguei o preço Por não dar valor A quem só quis me amar Agora de volta Fecha logo a porta E vamos nos amar Agora de volta Me desculpa Me desculpa Vir aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maluqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Meu amigo Júnior Lima Gravações Minha equipe dos paredões Tamo junto Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes de maluqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Sua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Vem comigo baixinho assim, vem Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh Dona Maria Faz esse conchapa não Não me nega Essa menina é linda demais Oh meu parceiro Paulinho do Gado Meu velho E não tem epifânio produções Sucesso, Chapolin Alô meu parceiro Júnior Lima Gravações O Moral de Piaçabuçu Oh menino bom, pai Isso é mais um repertório novo do Chapa Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que um amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Vem pro Chapa Que aqui é muito amor envolvido, pai E não deve fone o Produsões Alô, Paulinho do Gado Tamo junto, meu filho Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mãos dadas com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou Eu só preciso de um copo de uísque Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer pra me beijar É por isso que eu digo sempre Se não aguentar em pé que se deito no chão Porque eu vou aqui no meu pique Vem a Chapulinha Meu parceiro Jal Paredão E Clipe Som Moral tamo junto pai Meu parceiro Juninho Hulk Burk JP Dalsória Alô DJ Nego Oficial Divulgando tudo pra galera Aí papai Repertório novo pra galera Abração meu amigo Maurílio Lima E Alton Silva Paredão Pio Pio Elagê do Pernambuco Tamo junto meu rei A mão do copo Eu boto o velo no balcão Pedi a senha do wi-fi Pra seu João Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade De saber como ela está Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vigadela andou E aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Abração meu amigo papagaio CD's A mão no copo e o cotovelo no balcão Pediu Pedi a senha do wi-fi Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade De saber como ela está Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Se não eu vou morrer de amor Meu parceiro Du e a Paredão Paredão do Jau, Alagoa Estamos juntos, meu rei Alô, Boris C3 DJ Nego Oficial Estamos juntos Música nova no repertório Isso é Xamboli Mais um ninho Vendo Fernandes É, eu acho que a cortina vai fechar E o palhaço não vai mais fazer sorrir Perde a graça quando é só por diversão Pra um enquanto o outro entrega o coração Eu plantei o amor na gente e você não regou Fui apenas passa tempo que você brincou Agora cansei Agora cansei Desculpe dizer Desculpe dizer Que o show acabou Vinha A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus Ficou pra trás O circo está deixando a cidade Partindo em busca da felicidade Partindo em busca da felicidade Que você roubou Que você roubou de mim De mim A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Nas suas mãos Nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus Ficou pra trás O circo está deixando a cidade O circo está deixando a cidade Partindo em busca da felicidade Que você roubou de mim É, é, é Isso é Chapolin ao vivo Me pira a juba, Minas Gerais É, bota a mãozinha pra cima assim só quem tá apaixonado Tá lindo, tá lindo Agora eu vou cantar assim pra vocês Vem Eu plantei o amor da gente e você não regou Foi apenas passatempo que você brincou Agora cansei Desculpe dizer Que o show acabou A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus Ficou pra trás O circo está deixando a cidade Partindo em busca da felicidade Que você roubou de mim A lágrima borrou a maquiagem do palhaço que não sorri mais Nas suas mãos Nas suas mãos passei um mau pedaço Mas jurei pra Deus Ficou pra trás O circo O circo está deixando a cidade Partindo em busca da felicidade Que você Que você roubou de mim O trem Isso aqui é pra apaixonar os corações Isso é Chapolin ao vivo Alô meu amigo Fagani em Aracaju Hehehe E aí